Uma dica pra tópico O que tá dando certo, Fabiana Tu continua, tu só ajusta a frequência E dá uma olhada No que que existe na composição Desses produtos e tenta replicá-los Pô, deu certo isso aqui O que que tem isso aqui que fez diferença Tenta buscar conhecer o porquê Inspeção e observação são as primeiras etapas Tu tem que entender o aspecto da pele Essas coisas todas E depois tu seleciona o produto Então tu seleciona o produto baseado no que tu entendeu daquela pele ali Então se tu, tá, Thais, eu não tava inspecionando e observando Mas eu vi que o que eu usei deu certo Ótimo, em time que tá ganhando eu não mexo Só se for pra melhorar Então dá uma olhada, estuda o que tem ali E replica isso em um outro produto Testa, alinha o teste e aí tu ajusta a frequência Essa fórmula vale pra tudo Inclusive pra alimentação Se dá certo, a gente tem que prestar atenção Pô, deu um resultado Por que que deu resultado? Pra mim, funciona Eu tô avaliando todo dia E tá dando certo todo dia, só tá melhorando Então se tá embaixo dos teus olhos Aproveita essa chance Todas as respostas que tu precisas da Meg Tá nela Você bota ou tira um alimento Depois olha a pele Analisa Tá ali a resposta Aí, Thais, eu tenho dificuldade de acompanhar Porque é um sintoma muito discreto que evolui Fotografa Faz boas fotos Fotos de qualidade Não faz bota embaçada Não faz foto assim dela lá na esquina E tu aqui Então coloca isso semanalmente Ou quinzenalmente Pra tu ter condições de avaliar com clareza Se o teste que tu tá fazendo Tá dando certo Porque senão tu vai ficar pulando de proteína em proteína E não vai saber exatamente o que aconteceu